Olá, meu nome é Fabiana, eu sou professora de inglês aqui na Unidave, trabalho com crianças, adolescentes e adultos e a novidade para 2018 é que nós estaremos ofertando inglês para a conversação para alunos que já dominam o idioma. Além de aprender o idioma, aqui você também terá a oportunidade de participar de intercâmbios em universidades britânicas e americanas. Venha conhecer os nossos cursos participando de uma aula demonstrativa. Bye, bye, see you!